Todas as reações que estudámos até agora foram da forma A minúsculo moles da molécula A maiúsculo mais B minúsculo moles da molécula B maiúsculo. E reagem para formar o produto ou os produtos. Imaginemos que têm vários produtos. Podíamos ter quantas moléculas quiséssemos. Imaginemos C moles da molécula C mais D moles da molécula D maiúsculo. A ideia é que a reação ocorreu numa direção. Se fizermos um diagrama de energia, tal como no vídeo sobre cinemática que fizemos anteriormente, se isto for o eixo da reação ou o eixo relativo à forma como a reação avança, pode imaginar que aqui, num estado de energia maior, temos A minúsculo moles da molécula A maiúsculo mais B minúsculo moles da molécula B maiúsculo. Depois, temos uma certa energia de ativação até que chegamos a um estado mais estável ou a nível de energia mais baixo aqui. Temos, então, C minúsculo moles da molécula C mais D minúsculo moles da molécula D. Como é óbvio, houve alguma energia de ativação. E é apenas numa direção. Depois de chegar aqui, é muito difícil recuar. Se voltássemos atrás e olhássemos para aqui, caso tivéssemos A e B suficiente, ficaremos com moléculas de C e D. Só acontece numa direção. Mas não é assim que acontece na realidade. Na realidade, às vezes também é assim que acontece na realidade. A reação só pode acontecer numa direção. Mas, em muitos casos, pode acontecer em ambas as direções. Então, em vez desta reação ocorrer numa única direção, podemos representar uma reação que ocorra em ambas as direções, como esta. Bem, para não vos baralhar, estas letras minúsculas representam o número de moles ou as suas proporções das moléculas que vou somar. Daqui a nada, já haverão como são relevantes. Imaginemos, então, que temos A minúsculo moles da molécula A maiúsculo mais B minúsculo moles desta molécula. Estas moléculas reagem formando-se C minúsculo moles desta molécula mais D minúsculo moles desta molécula. Por vez, a reação pode ocorrer em ambas as direções. Para fazer isso, para representar uma reação em equilíbrio, usamos estas setas em ambos os sentidos. Isto significa que parte disto começará a transformar-se em parte nisto, mas, simultaneamente, parte disto vai começar a transformar-se em parte nisto. A dada altura, alcançar-se-á o equilíbrio. Quando a proporção da reação das moléculas que vão naquela direção é igual ao número de moléculas na outra direção, atinge-se um equilíbrio. Equilíbrio. Mas, então, por que é que isto acontece em vez disto? Ocorre uma situação. Se voltarmos a desenhar este diagrama de energia, talvez ambos tenham estados de energia semelhantes, ou, pelo menos, não tão diferentes quanto isso. Pode haver outros motivos, mas este é o que me vem à mente. Talvez os estados de energia sejam mais ou menos assim. Neste lado, temos A mais B. E, depois, precisamos de alguma energia de ativação. Talvez C mais, talvez tenha um potencial ligeiramente inferior, mas não muito mais baixo. Bem, talvez seja preferível ir neste sentido, por ser mais estável. Este é o A mais B. Aqui temos o C mais D. Não é absurdo ir nesta direção também. A maioria pode ir nesta direção, mas uma parte também pode dar-se nesta. Se algumas destas moléculas tiverem energia cinética suficiente, poderão superar esta energia de ativação e seguir o caminho inverso para este lado. O estudo disto chama-se equilíbrio, onde observamos as concentrações das diferentes moléculas. Se quisermos comparar com a cinética, a cinética tem em conta a velocidade com que isto acontece, o que se pode fazer para alterar a ativação? Esta bossa aqui. O equilíbrio estuda qual será a constante ou qual será a concentração das diferentes moléculas quando a velocidade nesta direção é igual à velocidade nesta direção. Quer que isso fique bem claro. O equilíbrio acontece quando a velocidade que se verifica na direção direta é igual àquela que se observa na direção inversa. Não significa que as concentrações das espécies dos dois lados sejam iguais. Pode dar-se o caso de as concentrações de A e B nas eventuais soluções serem 25% e aqui ser 75%. O que sabemos é que, a dada altura, se alcança um equilíbrio. E equilíbrio significa que essas concentrações já não vão variar. Vou dar-vos um exemplo do que pretendo dizer. Podia ter escrito, deixei-me ver. Isto é o processo de Haber. Podia escrever uma mole de nitrogênio, reais com 3 moles de hidrogênio. Como estão todos no estado gasoso, podia pôr G entre parênteses. Aliás, é uma reação em equilíbrio que produz 2 moles de amoníaco. Isto chama-se processo de Haber. Podemos falar sobre isso noutro vídeo. Bem, neste caso, podemos dizer que A é 1, este A minúsculo. O A maiúsculo é a molécula de nitrogênio. O B minúsculo é 3. O B maiúsculo é a molécula de hidrogênio. E o C minúsculo é o número de moles de amoníaco. E o C maiúsculo é a molécula de amoníaco propriamente dita. Queria que percebessem isso. Isto é uma forma abstrata de descrever um conjunto de equações. Agora, o que as reações em equilíbrio têm de interessante é que podemos definir uma constante, a chamada constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio define-se como? Constante de equilíbrio... Vou mudar a cor. Este azul claro já foi muito usado. A constante de equilíbrio define-se assim. Pegamos nos produtos, certo? No que está no lado direito. No entanto, se a reação é para ambos os sentidos, podemos, obviamente, escolher qualquer um deles. Mas imaginemos que, neste caso, é na direção direta de A mais B para C mais D. Pegamos nos produtos, pegamos na concentração de cada um dos produtos, multiplicamos um pelo outro e levamos aos coeficientes estequiométricos. Neste caso, seria a concentração de C maiúsculo elevado a C minúsculo e a concentração de D maiúsculo elevado a D minúsculo. E quando digo concentração, normalmente, principalmente nas aulas de introdução à química, é algo medida em termos de molaridade. Molaridade. Quem já é de revisão é mol por litro. Há uns vídeos atrás, quando vos ensinei o que era a molaridade, disse que não me agradava muito porque o volume do fluido ou do gás depende da temperatura. Por isso, não gosto de usar a molaridade. Mas, neste caso, não há grande problema. Porque esta constante equilíbrio também só serve para uma dada temperatura. Assumimos isto para uma dada temperatura. Daqui a pouco, já vos mostro como se usa. Mas define-se como as concentrações dos produtos elevados às potências. Já vos mostro, se tiver tempo, talvez o faça no próximo vídeo, a razão pela qual elevamos isto a estes poentes. Então, a dividir pela concentração dos reagentes ou aquilo que está à esquerda na reação a equilíbrio. A maiúsculo elevado a A minúsculo a dividir por B maiúsculo elevado a B minúsculo. O que isto tem de interessante, notem que estou a simplificar. Não se aplica a todas as reações, mas é verdade para a maioria das situações que encontramos nas aulas de introdução à química. Uma vez estabelecida esta constante equilíbrio para uma determinada temperatura, só serve para uma temperatura específica. Podemos mudar as concentrações e prever quais serão as concentrações resultantes. Vou dar-vos um exemplo. Imaginem que, depois de terem feito esta reação a equilíbrio, aliás, para que isso vos faça algum sentido, vou pegar nesta reação do processo de Haber e escrevê-la nessa forma. Então, se quiséssemos escrever ou calcular a constante equilíbrio do processo de Haber, teria de deixar esta reação chegar a uma determinada temperatura. Isto só se aplica aos 25 graus Celsius, por exemplo, que é aproximadamente a temperatura ambiente. Então, o que faço é pegar nos produtos. Então, o único produto é o amoníaco, NH3. Elevo à potência do número de mols produzidos por cada mol de gás de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Elevo ao quadrado. É esse o resultado. E divido pelos reagentes. 1 mol de nitrogênio, escrevo a concentração do nitrogênio, mais 3 mols de hidrogênio. Não, não é mais, é multiplicar. Vezes o hidrogênio. E elevo ao cubo, porque por cada mol de nitrogênio tenho 3 mols de hidrogênio e depois 2 mols de amoníaco. Se quisesse calcular isto, lembrem-se, ao colocar isto entre parênteses, significa que vou calcular a concentração. Portanto, teria de calcular os mols por litro ou, então, como se diz, a molaridade de cada uma destas substâncias. Isso dar-me-ia uma constante. Se eu a mudasse, poderia calcular o resto. Vou dar-vos um exemplo. Imaginem que temos uma molécula A mais 2... Uma mol da molécula A mais 2 mols da molécula B estão em equilíbrio com... Estão em equilíbrio com 3 mols da molécula C. Imaginemos que, depois de estar em equilíbrio, medimos as concentrações e podemos ver que a concentração de A é 1 molar que é igual a 1 mol por litro. É essa a concentração de A. E podemos ver que, depois de haver equilíbrio, a concentração de B é igual a... Não sei. Imaginemos que é igual a 3 molar. ou seja, 3 mols por litro. Imaginemos que, estando em equilíbrio, a concentração de C é igual a... Sei lá. Imaginemos que é igual a 0, bom, não quero complicar. Suponhamos que também é igual a 1 molar. Vou apagar esta vírgula para que não pareça ser 0,1 molar. Apenas 1 molar. Então, se quiséssemos calcular a constante de equilíbrio desta reação, se quiséssemos calcular a constante de equilíbrio, pegávamos em C, na concentração de C aqui. Constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é igual a concentração de C elevado ao cubo. Elevado ao cubo, a dividir pela concentração de A elevado a 1, porque só há uma mol de A por cada 3 de C e 2 de B. vezes a concentração de... Vou usar a mesma cor. De B ao quadrado. Se quiséssemos calcular isto, a concentração de C é 1 molar. Vamos elevá-la ao cubo. A dividir por... A concentração de A é 1 molar, vezes a concentração de B, que é 3 molar, vezes 3 molar, elevada ao quadrado. Isto é igual a 1 sobre 9. Bem, temos aqui algumas coisas em que pensar. O facto de isto ser menor que 1, o que significa? Significa que a concentração dos reagentes, a concentração dos reagentes é muito maior do que a concentração dos produtos, que já vimos que são tudo o que estiver no lado direito da equação. Embora esta reação esteja em equilíbrio, continuamos a ter muito mais disto do que disto. E por essa razão, a constante de equilíbrio é menor do que 1, o que significa que a reação prefere esta direção, prefere a direção inversa. Prefere a direção inversa. Pensem bem. Uma vez que há mais disto, de certeza que isto acontece mais nesta reação do que nesta, da esquerda para a direita. A reação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é pequena, assim. É muito mais evidente na direção inversa. Por isso, é que há mais reação aqui, e isso faz com que a constante de equilíbrio seja menor do que 1. Por outro lado, se a constante de equilíbrio fosse maior que 1, este numerador seria maior do que este denominador, o que implicaria que houvesse maior concentração. Atingido o equilíbrio, teríamos uma maior concentração no lado direito do que no lado esquerdo, e significaria que a reação se daria na direção direta. O que também é interessante é a possibilidade de fazermos experiências. O que acontece se acrescentarmos mais uma mol de A à reação, certo? Imaginem que acrescento A à reação. Acrescento 1. Acrescento concentração de A. Agora, o meu novo A, o meu novo A é igual a 2. Suponhamos que o novo A é igual a 2. E suponhamos que o novo B, o meu novo B, imaginemos que eu queria... Na verdade, podemos determinar a relação entre... Aliás, em vez de entrar nisto, de mudar a concentração, faço isso no próximo vídeo, porque acabei de perceber que estou a ficar sem tempo. Espero que tenham percebido o que é constante equilíbrio e como se mede, como se define. No próximo vídeo, vamos falar sobre outras coisas que possam ser úteis. Neste vídeo, vimos que se for menor que 1, significa que há preferência por uma reação na direção inversa. Se for maior que 1, acontece o contrário. No próximo vídeo, vou tentar explicar-vos por que se define assim e não assim. Num primeiro instinto, seria capaz de pensar por que não se divide, por que não é 3 vezes a concentração de C a dividir por uma vez a concentração de A mais 3 vezes a concentração de B. Isso seria muito mais intuitivo para mim, mas não é esse o caso. A constante representa-se assim, independentemente das variações das concentrações dos vários reagentes. Vamos falar um pouco sobre o motivo por que isto aqui é verdade e não necessariamente isto. que não se divide, que não se divide,